...sabe a história dela, que até Léo Dias ia pagar caro se soubesse, não teve isso? Não, não teve isso de falar, não, não teve isso, não. Você falou 100 coisas que Léo Dias daria não sei o que pra... Sim, isso foi uma conversa que aconteceu, tem esse vídeo, inclusive eu vou expor esse vídeo na mídia. Na live amanhã a gente vai mostrar pra você. Na live amanhã a gente vai mostrar esse vídeo, é um vídeo simples que não fala nada, tanto que se eu tivesse algo pra falar da pétala, eu tive dois meses de confinamento, eu falaria, né? Não ficaria, ameaça, eu não sou uma mulher de ameaças, eu sou uma mulher que mata... Bom, então aqui a gente encerra a parte 4 da cabine de descompressão. Lembrando que as outras partes estão aqui já, já foram postadas, só você ir lá e dar uma conferida e deixa o like em todas elas pra ajudar a gente, tá? Comentando sobre essa situação, ela assistiu ali o VT, ela falando da Deolane, né? Porque o Lucas, eles quiseram colocar essa situação, tipo assim, ah, você fala que só a Deolane fica falando de você e tal, mas aqui tá o momento de qual você tá falando da Deolane ali, né? Meio que também obcecada por ela, né? Então assim, o que faz muito sentido, né? A Deolane fala que a Deolane era obcecada por ela, quando na realidade a Deolane também era obcecada pela Deolane, né? Até parece um negócio assim, a Deolane sem a Deolane não sobrevive e a Deolane sem a Deolane não sobrevive. Parece que cada um precisava da outra ali pra se manter no jogo. Assim, a sorte da Deolane, por assim dizer, né? Sorte não, porque talvez seja jogo, talvez seja pura estratégia, é que ela criou um embate muito forte com a Babi. Então a saída da Deolane não vai afetar tanto a Deolane por causa disso, né? Agora, se a Deolane saísse e a Deolane ficasse, o jogo da Deolane já tava se apagando, iria se apagar mais ainda. Mas mesmo assim, a Debra, eu acho que ela só foi eliminada por um erro de estratégia do público voltando aqui fora. E não, de fato, porque ela merecia sair agora, ou enfim, alguém mereceu mais que ela. Talvez o merecimento ali seja igual, sabe? Acho que foi só uma falta de sorte. Até o próximo vídeo.